Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Ô Patrícia, tem informação importante aí para as pessoas. Alô você que é aposentado, informação importante agora. Na próxima terça-feira, dia 25 de maio, o INSS começa a pagar os aposentados. A primeira parcela aí do benefício do 13º, né, Assi? Já vem com a metade do 13º. Ó maravilha, né? Parece que é uma maravilha muito boa, né? Mas depois, quando chega lá no final do ano, o cara fala assim, ô meu Deus do céu, já recebi o 13º. É, tem gente que fala para mim assim, Patrícia, como assim, eu já estou devendo o 13º, né? Gente, a situação não está nada fácil, não é mesmo? Mas é bom lembrar o seguinte, que a primeira parcela antes, ela era paga em agosto. Com a pandemia, com a situação difícil, o governo está antecipando. A primeira parcela é paga agora, em maio, e a segunda parcela será paga em junho. É isso aí. Lá tem um outro recado. Agora o recado é para você que não escuta bem. Hã? Hein? Como assim? Aumenta o volume. Alô você que quer cuidar da sua saúde auditiva. A Sonorita faz o atendimento gratuito para saber se você precisa do aparelho auditivo. O telefone está na sua tela. 998-72006. 998-72006. Sonorita Saúde Auditiva. Pois é, é isso aí, né? Ouvir bem é uma coisa boa. Ah, muito bem. Tem hora que eu finge que eu não escuto, assim. Quando eu não estou a fim de... O cara me contou, o cara me contou, naquela época, nós falamos ontem, no programa de ontem, sobre o programa do Exército, né? Que eram muitos que eram chamados para ser soldados do Exército naquela época, né? E hoje não é tanta gente assim. Hoje o cara tem que pedir, pelo amor de Deus, para servir o Exército, quando o cara quer. Aí, mas naquela época tinha uns que fingiam de doentes, etc, tal, para não servir o Exército. E o sujeito lá não ouvia. O cara chegava, colocou ele... Fazia de bobo. Fazia de bobo, não ouvia, tal. Aí, tal, não ouve, não. Fica aqui, tal. Aí, mandaram vir um soldado lá com uma bandeja de copo, sabe? E a bandeja de copo caiu perto dele. Ele levou um susto, deu um pulo. Deu um pulo, mão nele. Aí, viu, você me fez lembrar também do Geraldo Magelo, nosso ceguinho. Que gracinho, um beijo para ele. Ele, toda vez que ele vem aqui nos nossos programas e tudo, e eu, sem querer, eu estendo a mão. Aí, ele, Patrícia, pode abaixar a mão. Eu falo, mas como é que você sabe que eu estou com a mão estendida? Mas tem pessoas que não enxergam direito, mas nem um vulto, etc, tal, né? Vulto, é verdade. Não tem ainda uma referência tranquila, né? Mas é tão bom quando você vê uma pessoa que está enxergando bem, que está ouvindo bem. Aliás, são coisas que Deus nos deu e que, às vezes, nós maldizemos a vida. Quantas pessoas reclamam, né? Você ouve bem, enxerga bem, está com as mãos, com os pés. Fala bem. Fala bem, com a saúde. Deus te deu 99,9%. 1% depende de você. O 0,01%. E as pessoas ainda falam mal da vida, né? Reclamam. Reclamam da vida. Tem as pessoas que reclamam, reclamam do sol, reclamam da chuva, reclamam do frio. Qualquer coisa está ruim, né? Reclamam de tudo. Reclamam do calor. Vai reclamando de tudo, não é verdade? Procure. Façam um exercício, gente. 24 horas sem reclamar. É uma maravilha. Se você reclamar de qualquer coisa, tem que voltar no zero de novo. É muito bom. Eu quero falar hoje de um amigo meu e que é lá na cidade de Peçanha. Peçanha é uma cidade que fica ali no Vale do Rio Doce e que foi uma cidade fidalga naquela época, de bons colégios, etc. O pessoal vinha de longe para estudar em Peçanha. É uma cidade interessante que ela começa assim, vai subindo, vai subindo e chega lá na igreja de Santo Antônio. E eu um dia fui fazer uma seressa lá na cidade de Peçanha e vi lá um cara muito grandão com um cavaquininho, tocando um cavaquinho. Esse cara é muito grande e o cavaquinho fica pequenininho com ele. Ele tocou, participou lá do show conosco e tal. E um dia, eu o encontrei aqui em Belo Horizonte, já como trabalhando em banco, chegou a ser gerente de banco e tal. E um dia largou tudo para montar uma casa, chama-se Pedacinho do Céu. É uma casa de choro. Foi a segunda casa de choro do Brasil, de Minas Gerais. A primeira foi o Beco do Choro na Savasse. Nós tivemos antes um chamado, um lá no bairro de Santa Tereza, o Salão Grenat, que era do Miro, o Valdomiro Constant, que foi chefe de regional da Rádio Guarani. E o Alzier comemorou ontem com a live os 25 anos do Pedacinho do Céu. Ah, que bacana! Eu falei assim, Alzier, você não tem nada aí te mostrando o Pedacinho do Céu, tocando o seu cavaquinho? E ele é um bom cavaquinista. Então, vamos ver o Alzier Vinícius tocando lá no Pedacinho do Céu. E isso é muito importante porque a cidade de Belo Horizonte carece de casas como o Pedacinho do Céu. Infelizmente, a pandemia está acabando com tudo. Mas vamos lá com o Alzier e essa música que ele gravou tocando lá no Pedacinho do Céu. Vamos lá! Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau